Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial de React da Laude. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo que vai estar insano e é nóis. Não mano, me tava nervoso assistir essa estreia, na moral. Para! Caralho. Não sei o que aconteceu, acho que foi o meu freio. Derrapou. Pariu. Pariu. Não mano, mas a capotou sozinha ali, velho. Calma aí, deixa eu voltar isso aqui. A capotou sozinha, velho. Eu pensei que na placa de party ela não ia parar. Ela não ia parar e ia vir carro, tá ligado? Ainda bem que não foi isso, não foi nada pior, que ela só levantou. Mas ó, também na placa de party. Caralho. Não sei o que aconteceu, acho que o meu freio derrapou. É uma pesquisa boa aqui, né? Tá maluco, mano. Pariu. Que maria motinha igual eu, fi? É pesado, eu peço. Porra. É que é uma curva aqui, é muito... Deixa eu pôr ela pra linha, menino. Que é o freio. Pera aí, que desse lado aí não vai dar muito certo. Tá tudo bem, mano? Tá. Tá tudo bem. Só arranhadinho. Vê o susto, depois você liga a moto e a gente tá pra seguir aí. Tá bom, obrigada. Beleza? Valeu. É, também que não machucou, mano. Oi, 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 oi. Você tá de brincadeira, velho. Aqui é só pega com o gigante, rapaziada. Ai, 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 ai. Ai! Meu Deus do céu, velho. Olha, mano, a moto sambou com ele, velho. E perdeu o controle, ó. Não tem nem o que fazer aí, mano. Só espera a queda, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Thiago. Parece a voz do branco, não? Pera aí, moço. Fica lá, fica lá, fica lá. Ajuda aqui, corre, corre, corre. Ela tá no meio da pista. Vamos, vamos. Tem que ajudar, cara. Mano, eu tô muito nervoso dessas paradas, velho. Era uma subida, uma voltada de ré. Deve ser muito gostoso o motocross, velho. Deve ser muito gostoso. Filmei. Tu filmou? Filmei. O que é isso, mama? Eu vou rir depois, não é velho? Que nervoso! O que é isso? Está bem? Acho que o cara foi reto, mano, eu não entendi muito bem, não. O que é isso? Doce, velho, tipo assim, moto é brabo, só que tem que ter muito cuidado, muito, muito, muito cuidado mesmo. Eu tenho carteira, mas não pego moto não, mano, eu deixo de boas com meu carrinho suave. Ainda mais que na autoescola tu aprende só a primeira marcha, mano. O que? Oh, mano, arranhou a moto, mano, na... Caiu. Caiu. Claro que caiu! Olha o cara derra seta em cima, velho. Nossa! Vai! Oh, shit! Oh, shit! Are you okay? I ate your fender! I ate your fender! Are you okay? I ate your fender! Usually it starts, but that time it just skidded. Oh, shit! Oh, shit! That's it, man! I'll get it! Get it! Get it! Go, continue! Go, continue! Go, continue! Look for me! No, no, no! Get it! Get it! Get it! Get it! Get it! It's warm? Ya! It's warm from! Entய! It Walked! It g посмотрим! It's not! It has killed me! Mano, ainda bem que ele não bateu na divisa da parada aqui, velho. Olha, ainda bem que ele não bateu ali, velho. Não, 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 cara. Você é louco. E o cara estava no quadricínio. Não, 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 não. Ele se jogou para não dar ruim. Tá bom? Eu acho que isso é neutral, sim. Mano, foi igual quando eu estava na motinha do mob e a motinha perdeu o controle, velho. A motinha perdeu o freio. Eu estava assim, tinha um quebra-mola de pedra na minha frente. Tinha uma descida e tinha uma subida e tinha um portão lá para eu dar de cara, tá ligado? Assim que eu passei do quebra-mola... Gente, não dá para pensar nada direito, velho. Um desespero. É muita loucura. Dá moral mesmo. Fico imaginando esses caras que estão a 100 por hora aqui. Mano, que está a milhão por hora. O que eu fiz? Na hora que eu passei do quebra-mola... Eu deitei, velho. Não. Não. Parada é segurança, né, velho? Andar tranquilo. Os caras aqui estão empinando a moto. Estão não sei o quê. Parabéns, Maria Rita. Um beijo, FC. Um beijo para você, meu amor. É muito rápido, mano. E foi assim que nasceu o alien. Sim. Foi assim que nasceu o alien. Rafaela, muito obrigada pelo subzão. Quequinha, Bela, Maria Fernanda e Ana Clara. Muito obrigada pelo subzão, lendas. Dona Ivone, Dona Zesa. A horta da minha tia lá, ó. Cheia de capim. Capim adoidado. E ela tem plantação de... Ué? Ai, caralho. Sabe o que é isso? O freio. Pegou o freio. Pera aí que eu vou tentar levantar com você. Pera aí. Pega ali na frente. Pera aí, pera aí. Pega ali na frente aí. Pera aí. Que isso, mano? Que viagem, velho. Que você tua. Que isso? Que isso? Do que?! Transcrição e Legendas Pedro Negri